Antes de começar este vídeo, já deixe aqui o seu joinha e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Inscreva-se no canal! A alicina, substância química que sai do dente de alho cru quando cortado ou esmagado, é um antibiótico natural, muito eficaz na eliminação de bactérias. Te juro que alho destrói 14 bactérias e combate mais de 2 mil doenças, mas use desta forma. O alho é um dos ingredientes mais populares do mundo e foi visto por muitos séculos como um alimento medicinal. Por ser de fácil acesso e com preço popular, é muito fácil introduzir o alimento na dieta. Fonte de mais de 100 compostos ativos, vitaminas e sais minerais, o alho traz uma série de benefícios tanto para a saúde quanto para a boa forma, como a prevenção de resfriados e o aumento do metabolismo. Considerado um antibiótico natural, o alho possui propriedades que consumidas de maneira correta, ajuda a eliminar diversas infecções. A melhor maneira de consumir o alho para aproveitar todas as suas propriedades medicinais é cru ou levemente cozido. O cozimento em temperatura acima de 60 graus destrói a alicina, reduzindo os benefícios do alho. Existe a opção de salpicar o alho sobre a salada ou então de adicioná-los a receitas tão logo elas tenham saído do fogo. É recomendável consumir o alho cru, pois frito ou cozido ele perde até 90% das suas propriedades. O alho também é um antioxidante, fortalece o sistema imunológico e é responsável por manter o sistema cardiovascular saudável. Foi constatado que ele é muito eficaz no combate de micro-organismo. Também possui propriedades antiparasitas, que combatem parasitas como a solitária. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, as propriedades antibióticas do alho são tão potentes quanto as da penicilina. Várias pesquisas afirmam que o alho tem propriedade anticancerígenas capazes de bloquear a formação de potentes carcinógenos, como a nitrosamina, produzida durante o processo de digestão de alguns alimentos. Nesses estudos, foi constatado que as pessoas que consomem pelo menos um alho cru todos os dias, tem somente 50% de riscos de adquirir câncer no estômago e 2 terços de chances de desenvolver câncer coloretal. O ideal é mastigar ele cru e depois de mastigá-los, enxaguar a boca com água e algumas gotinhas de limão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativando as notificações para receber todos os vídeos novos. E se inscrever no canal, ativando as notificações para receber todos os vídeos novos.